Eu vou botar uns shorts aqui, pera ai pera ai, pera ai Pronto, to bem Nossa, eu passei mal de verdade Calma ai Calma ai Vou pegar uns shorts Doutor Doliz é clássico também, doutor O'Leary, vovó Zona o cara ta com o restante do exército com certeza né legião depois do negão só vai precisar de cadeira de rodas esse é o todo poderoso é muito bom todo poderoso é maravilhoso aquela cena aqui, bem no comecinho o cara fala assim eu só vou pedir desculpa no dia que o macaco sair da minha bunda olha que coincidência esse dia hoje o cara, oh na hora o cara, oh, tava travada é maravilhoso acho que a vermaré vem mais um turno gente confia que a vermaré vem confia que a vermaré vem esse aventura também é clássico é i avi Um exército! A torcida do Grande Horn 1! Eu não vou me humilhar. Deixe-me ver, deixe-me ver. Quatro turnos... Ferir o Sr. Desercio? Poderia ferir o Ink. Agora não tem Sr. Desercio nenhum. E eu posso atacar a Fortaleza de Borag. Nossa, tem muito dragão aqui, velho. Quatro dragões, velho. Rapaz... Calma aí, calma aí, calma aí. Vou ter que fazer de machucar 20% do exército aqui pra ter uma chance. Vou ter que fazer de machucar 20% do exército aqui pra ter uma chance. Vai esse daqui. Aí faz de 10% também. Agora sim, aí ó. Agora a gente tem chance. Agora a gente tem chance. Mas agora eu não alcanço. Ah, que legal. Ridiculoso! Ridiculoso mesmo, Wink. Oh, tudo isso pra nada. Vou chegar a alcançar a outra parada de novo. Aí é foda, hein. Aí é foda. Hum... Não sei qual que destruiu, mas... Eu vejo sucesso. Criar o Harbinger do Doom. Certamente não. É, eles vão se recuperar, tem muito o que fazer. Nossa, essa cena do rinoceróis do Ace Ventura é... Sensacional, velho. Esse é o do Super-Herói e o Filme Zoom. Eu tenho aqui lâminas que cortam até diamante. Eu não estou usando nenhum diamante. Isso, mano, é maravilhoso. Pena que filmes assim nunca mais saem, velho. E a execução. Tem muita piada que a galera hoje em dia não consegue... Ver a piada sem ir lá no Twitter reclamar. Morlock, Master of Scraves. Death Master Snitch. O que eu faço com esse cara aqui? O exército dele está bolado mesmo. O exército dele está bolado. O exército dele está bolado. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. O exército do contrato confirmou que os agentes morreram. O exército dele está bolando. O mestre de poesias, sim. O exército do portão do demônio tem 12 na guarnição, né? Vamos tentar ir lá rapidinho, e depois eu volto para cá, acho que dá tempo. Melhoro todas essas coisas aqui... Minha garganta e travou, nossa! Socorro! Vocês podem me tirar uma dúvida do jogo, porque algumas raças tem unidades míticas roxas, outras não. Esses aí são os rendimentos enomados. Tem raça que só ganhou rendimento enomado no segundo jogo, ou no terceiro. E também tem regimento enomado que você tem que resgatar como deve ser grátis. Através do Total War Access. Quando você abre o Total War aí vai aparecer um negócio bem na página inicial do jogo sobre o Total War Access. É só você entrar lá e resgatar os conteúdos grátis. Não sei se tu se lembra da frase com grandes poderes, Rick, grandes responsabilidades. Eu ia dizer uma parada de mulher, mas se quiser morrer virgem para sempre, sim, velho. Esse cara que faz o pai dele no filme, esqueci o nome do ator... Ele é maravilhoso, velho. Ele faz aquele também lá... Apertem os cintos que o piloto subiu... Nossa, é muito engraçado esse filme, velho. Porque tem até a cena desse filme aí que é... Tem uma mulher que tá mega histérica no voo. Eu não lembro o contexto da cena toda, mas... A mulher tá mega histérica no voo, lá... Ai meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Aí vem a galera tentar acalmar ela, né? Aí pega ela pelo ombro e começa a balançar. Fica calma, pelo amor de Deus, não sei o que... Aí dá um tapa na cara dela. Aí vem outro cara... Fica calma, pelo amor de Deus, não sei o que... Aí dá um tapa na cara dela. Aí começa a formar uma fila atrás dos caras. Aí vem Fred, vem padre, vem criança... Todo mundo querendo bater nela. Tem uma mulher que fica calma no voo, velho. É maravilhoso. Eu posso achar que depois... O sentimento de Valar está sob cerco. E... Tá até agavado o meu jogo, então... Não pode ficar em nada. Opa, voltou. Exército de Escaven acende, finalmente! Aqui, Avermaré, amiguinhos. Avermaré apareceu. Tudo bem que é um exército de bosta de Avermaré. Mestre Engenheiro! Porque eu ainda estou fazendo tecnologia... Que substitui tudo por parágrafos impestuosos, velho. Mas é só falar que a gente fez uma Avermaré aí. Qual o nome daquele filme que o cara era super obeso... Depois eu tomo remédio pra ficar magro, etc. Putz! Sei lá, hein, velho. Falando assim, não me vem nenhuma mente. Eu acho que o cara já viu que o batalha é relâmpago. Eu acho que o cara já viu que o batalha é relâmpago. O cara já viu, é claro. Mas eu também sou um exército, um exército em Vitória. Eu ainda sou um dosencomunhas. Eu acho que o cara já viu. Que espacial foi com a Dexauri. Ou seja, eu tenho um exército. Eu tô morrendo pela sua opção. Ele só explodiu. O cara já viu que eu estava fazendo tecnologia. Mas eles são zozinhos de vida, então eu acelicledor. Então eu sei mesmo que eu tenho violently. Vamos lembrar como é o jogo 1, porque faz muito tempo que eu joguei aqui já. É, pai é, mas fazer o que? A facção foi criada assim. Só mod para arrumar, se é que tem. Pig trick. Pig trick. Apareceu um cara aqui, hein? Minha ideia, eu concordo. Três aranhas na Knarok, no exército do Marroco. Nós somos bravos, meu querido. Acho que é difícil, né? Vem, Skimi. Vem, Skimi. Vem logo a Shakira aqui, velho. É, posso danificar o exército de novo. Vem, Skimi. Parece que ele gasta três só, né? Receba a Shakira. Nossa, eu matei o exército inteiro, velho. Olha aí. Matei todo mundo, velho. Agora é tudo nosso. Ataca-tifo ou Horded Ratton. Eu vou dar assistência de level 5 para o Creeper, é um prefeitinho. Só lhe desenvolver agora. Agora apareceu para fazer uma povoada aqui. Só a fortaleza de voar, aqui nem tanto. É, para estar deixando passar na HXR para ele. Eu estou ligado com o time que é esse, Jair, Turur. Ele está na minha lista para ver. Tem muito filme aí que eu estou pendente para ver. Só não tenho tempo mesmo. Vatória pica, não mora ninguém. Tchau. 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 Fala! 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 Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Que vassara! Eu vou destruir a facção inteira, velho! Agora! Agora! Muito bem! Nos brancos são suas! Bem, bem! Oh, meu Deus... Ah, eu estou indo agora, sim, sim! Vou lançar um pouco os pessoalzinhos aqui... Vou lançar essa história! Não vou! Não vou! Mantenha as coisas mortas! Que cano de luz! Que cano de luz! Seria muito bom se você conseguisse chegar ali para atacar aquele ponto ali. A Barba Longa pode atacar... Barba Longa... 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 Barba Longa! Fromland... Vá! Os ratos vão atirar! Apenas o atirar! Apenas o atirar! Não! Um capitão! Apenas o atirar! Os fantasmas apanham horrores aqui! Apenas o atirar! Sim, sim! Eles morreram! Os fantasmas, venham! Apenas o atirar! Apenas o atirar! Apenas o atirar! Apenas o atirar! Sim, sim! Apenas o atirar! Umooo Minha ordem! Saiba mais! Mele! alguma ordem? Mele! 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 A gente derrubou um herói da muralha vc Não sei se não é possível derrubar um herói da muralha. O que é que eu vou fazer? Eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance! 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 Pai! Peguei o esporte em cima do seuite! Do seu óleo selecione! tentando esquecer Quero fortJustine temporary de loja! Não, não! O Poisono é em volta! Ansel, venha! Desenvolve! Não sei quem veio falar de baleia aqui no canal já. É um selo do Metal Bear. Obrigado pelo follow aí, Metal Bear, Kula. Boa noite a todos. Ian, obrigado pelo follow também. Estou aqui em uma campanha com o sumo ceifador... Snicked... Causando geral. Vai lá Metal Bear, bom descanso. Nossa, eu vou tomar muito deus. Latonha, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tem alguma artilharia que eu posso invocar os ratos em cima aqui? Não, então eu vou continuar bombardeando. Vamos, vamos, vamos. Ihhh, peraí, saiu um desmatador aqui. Boa noite. Socorro. Tome, Kail! Passe-me! Pode fazer o seguinte, vem pra cá. Não, não. Com o que? Não, não. Agora é você pra cá também. A gente pega esse rapaz aqui. Pode ser que eles fiquem desse para me atacar esses mineradores. Às vezes eles não estão pensando muito não. Gracia Squix, nós nos abençoamos! Raki Jajas! Vamos lá! Lobardando na cabeça! Ih, morreu todo mundo! Que, que ordem? Eu acho que você não está! Estou acertando! Estou acertando! Estou acertando! É o caminho! Você está acertando! Vem fora do chute! Estou acertando! Você escolhe qualquer armadura e não piscar de olhos. E nem é de mod, hein? O que é irônico vindo do meu canal. Normalmente com a unidade OP sempre é de mod. Guida-nos! O que? O que? Sim, sim! Sim, sim, sim! Ataque! 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 Pronto! 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 Tem que ir embora! Eu estou mais tomando fogo amigo que tudo aqui! Pronto! 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 Preciso! Pronto! 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 Pensado! Pronto! Os nomes são tão extremamente perturbados! Ah! Os homens! Ele é um amigo! Help me! Esqueça o Belegar, não vai ter como a gente matar ele com o projeto Chame o tanque Barbalonga Tão quebra-ferro vivo ainda Vamos pegar esse daqui Quick, Quick Ah, 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 a tail é sua Volte, Volte! É lipo! Corre! Esqueça o Belegar! A bola de canola! Não será que você vai conseguir acertar ninguém Tudo bem Estou em todos os lugares! Estou em todos os lugares! Eu achei que a magia ia acabar antes. Morrer, eu estou no uso. Confia, amigo. Você vai deixar o Flank exposto e vai sobreviver. Confia! Não, não, não! Não, não! Não, não! Acredito! Vem aqui vocês, canhões! Sim! Sim! Quart, Quart! 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 Doomflaer! Você é o seu... O que? Heysen, Lory? Doomflaer! Acredito! Não, não! Não está pronto agora! Murder, Kill, Kill! Murder, Kill, Kill! Acredito! Flank, ratos! Poisono em água! Fala! Escute! Kill, Kill! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Pronto! Sim, Master Lord! Quanto vocês nos mataram, velho? 180, 100... 88, 111... Sinistro... Ainda temos 900 anões? Nem parece ter tudo isso ainda. Warlock, Master! Kill, Kill! Turn em um ratão! Ricker, Raft! É hora, Mr. Raft! Espere, Raft! Espere, Raft! Vem, Raft! Espere, Raft! Fale, Raft! Doomflaer! Crete, Ana Karr! Ainda tem que ir embora! Não, não, não! Dr. Raft! Ele é raft! Não, não! Nós somos todos! Espere, Raft! Espere, Raft! Espere! 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 Ele quer muito matar meus globardeiros, velho! Ele sabe que se ficar vivo eles morrem. Espere! 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 Ele vai nasce barbalongo só para matar ele de vez aqui. Espere! 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 Conexada, vai! Nada que você viu, a gente pode matar a vontade. A gente pode matar a vontade. A gente pode matar a vontade. São os matadores. Eu vou matar a sua guerra. Vem o cator, coração! Vem o cator! Vem o cator! Vem para agora, agora! E aí, Stata! Vá para o caminho! Vá! 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 Pode ir para o caminho? Por favor! Vá! 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 Se eu taca bomba nos caras sem camisa, eles vão ficar mais shapeados ainda. Vá! 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 É isso! Só aquele matador ali... E de resto já foi em teoria O banco tem 300 ainda, mas... aonde? O que é o Império Grande? Quer ver que o Ratagra vai voltar pra correr? Ratagra, quando você aparecer grita bem alto! Ah, falei? Funcionou! Ok... Venha o Belegar, me dá a sensidade aí O que é o Império Grande? O que é o Império Grande? Império Pública Coloca aqui o aumento de dinheiro E coloca esse daqui de equipe de armas Aqui eu vou buffar a galera de equipe de armas Globardeiro buffa aqui Porque o Globardeiro não é equipe de armas, né? Até onde eu... Não sei, pelo menos Ou é? Infantaria de Projéteis Machines e... e Sorcerias Para 22 de munição Se eu colocar um ponto... Foi para 23 Então é esse daqui Só não está especificado Master Engineer Master Engineer Bom dia Dai, vamos ver... O que é que... Two Slayers... All the dice are mine! Eu sou o Warlord! Desmocarra! No fim das contas o mocarra ambulante foi lento demais para o indivíduo adversário que acabou correndo em círculos ao redor do grande pedaço de banha de ogro. Perguntou o escrago e o carnesseiro, capacidade de poder de ventos de magia, mais 8 para o exército e chance de erro menos 10%. Pega mais uma parada de pistola dessa e que mais? Precisaria da Forja Dimensional aqui, velho. Para liberar os outros ogres. Quem é o UU? Quem é o UU? O Master Snitch! O Exército do X-inch que estava aqui sumiu? É que visão da água eu tenho! O cara sumiu mesmo! Pega mais um lugar agora! O Master Snitch! Mortar! Mortar! Me corta! Me corta! O Sa club. O Master Snitch! O Death Snitch! O Capítulo? O Capítulo? Vou colocar mais um. E aqui. Belezinha. Pergunta. Não tem como explodir ali a parada. Eu poderia fazer aqui a de... Uh, eu posso pegar o povoado dele direto. Nossa, peguei. Agora deu até dor de cabeça, meu Deus. Tá, isso aqui eu vou gastar quatro negócios. Então eu recupero o que eu preciso. Peguei, foda-se. Falou, legião. Boa noite, bom descanso. Quero ver nascer exército atrás de mim agora. Quero ver que eles tem aqui ainda, né? Xilanzek. Mas tirou uma cidade de level 5 da mão deles, então. Menos coisa pra eles recrutarem. E menos dinheiro, que é mais importante. Dinheiro, inclusive. Tem dinheiro pra gastar ainda. Onde que eu posso gastar? De preferência onde a ordem pública está baixa. Rei dos ratos não, né? Pô, aí você me ofende pra caramba, velho. Que isso. É dos anões, né, velho. O cara vai embora da live e ainda me xinga no final. É brincadeira, velho. Acabou o respeito mesmo. Foda-se. Foda-se! 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 Vamos lá. Você veio aqui, erro, último erro, talvez, sim, sim. Vamos voltar para a sua casa. Sim. Seu reinado, você está preso a acabar, gringor. Aproveite porque você foge. Você está ambos. Você está longe demais de mim, meu filho. Chega nem a ser um problema. Pode ficar com a cidade, tranquilo por mim. Cavaleiros de Caledor, destruídos. Muito bom o Clamufoso. Precisa que você fique bem forte também. Você não perdeu o Fausto Fernal não, né? O Fausto Fernal não perdeu. O Fausto Fernal? O Fausto Fernal. O Fausto Fernal. O Fausto Fernal. O Fausto Fernal! A PhPs. A PhPs. PASSEN. O Faust Fernal. O Fausto Fernal. Eu acho que vai começar a superar o seu Júbito no Mato voltar Eu acho que é com a Mentor aqui, sei lá, aqui também É, brigar com esses demônios de Nurgle seria uma boa, velho, porque ele tá muito hostil pra mim, daqui a pouco eu vou declarar a guerra na gente, certeza Só questão de tempo Eu acho que ele tá ocupado ali, brigando com a Kalida Atatamamuchi Tá recuperando a bronca ainda aí, né? Pronto, pronto Pode ficar aí mais um tempinho Exército Júnior Vamos pular pra cá Pegar o restante das cidades aí do... Do Belegar, né, velho Aqui pode colocar a usina e a dos monstros pra gente liberar os outros de Minigar Ahn... Sumo ceifador Apareceu o rapaz aqui, hein? Você não pode manipular-me Não tem como ele me emboscar Nossa, calma aí Agora não é aquela hora Dois exércitos e você me quebra Bom, então pra cá não tem nada, pode vir pra cá, velho Ainda onde brota tanta gente assim, meu Deus? Eu não vou fazer o Senhor da Noite mandou agora porque... Eu vou precisar de você lutando aqui, sumo ceifador Bom, acho que é isso, eu gastei todo o dinheiro, deixa eu ver se tem alguma... Porque seria chato Que eles fiquem aí pra atacar com outra pessoa Ahn... Clãs Graia Ahn... Então... Minha tecnocracia Ahn... Acho que 90% da Twitch tá vendo que o God of War 1 Tá bom então Pô, o cara foi ali e cai numa emboscada e mesmo assim... A chance é baixíssima Vamos lá então, né, velho Beleza Eu queria que ele não tivesse corrupção no sempre Eu consegui recuperar mais velho depois, velho Vamos ver o que eu posso fazer aqui, velho Naturalmente eu quero ficar longe dessa galera Não Pra vocês aqui Será verdade? Grande? Sim Então, Triadis, vocês pegam os incineradores Triadis também pode pegar Olá, Shadow Eu sei lá K札 Próximo Cifadron eu vou jogar aqui no meio de todo mundo mesmo Você que tem ataque do despedaçador vem pra cá Bombadiers Os jogadores que eu quero mais matar estão aqui atrás, então já tá no jeito Talvez, como tem muita gente desses lados daqui Poderia colocar você aqui Vamo lá, então os Nikt Vem pra cá, você vem pra cá Pode jogar o globe com qualquer unidade aí por hora Pega esse cara aqui Pega esse cara Daqui, esse daqui Esse daqui Atira na carruagem flamejante Falta só meu mago, meu mago ele pode jogar Acho que nessa galera daqui O debuff pra acertar O campeão aspirante dele ali Vamo lá Slow motion pra não perder o espetáculo, que vai ser muito rápido essa investida Eu tô tomando magia ali também Duas Surpreise, motherfucker Não é o melhor investido do mundo, mas... É sobre isso Justice Até aqui eu posso fazer aqui pra ajudar Magia Que vai quebrar a formação dos que não tiram nem mim Vamos lá. O que? O que? Sniper, pode ir na presença de silaça atrás. O que é isso? O cara nem perdeu vida esse vestuário. Ele está levando a perder vida para jogar o bombardeiro dele. Apenas, move! Apenas, move! Move, jogador! Ele está um inimigo! Apenas, move! Sim, sim! Mais rápido, sim! Não tem saco para acompanhar mais nada. Tente, tente! O que é isso? Pessoalmente, aqueles negócios que tem os jogos que eles falam assim, Não, mas na verdade, o meta não é assim, então você não pode fazer isso. Isso me irrita muito em jogo. Deixa eu jogar o bagulho que é, deixa eu errar. O meta diz que você não pode fazer isso. Inquite, Inquite. Inquite, Inquite, inquite... Inquite, não quero ser sua aliada, eu queria ser... Como se fosse uma vassalos mesmo. Mano, só ele tá um pouco distante ainda Então, exatamente Mano, jogo que você tem que dar bala Se você tirar na cabeça Se você acertar na cabeça do cara, ele morre Não importa o personagem que você esteja jogando É só jogar bem Assim, eu jogava bem? Não jogava bem Mas eu me divertia Cara, falta eu saber qual que é a invasão que vai vir Apenas a invasão eu continuo Apenas a invasão eu paro Só isso Cara, o DLC que eu saiba no Warhammer 3 Vai ser só no que vem agora Já tentou fazer um turno ainda, eu acho Pode ficar com a cidade aí, amiguinho Removeu o atributo do... Também peguei o corrompido por Chisite Experimentos supremos Seleção artificial e manipulação genética Produz os maiores esqueios da história Substitui todas as unidades de ratalhada por praga tempestuosa Na estrutura de um subterrópole a ver maré Crescimento mais 25 E renda de turma gerada por todas as construções Mais 5% Maravilha Maravilha Vamos pegar esse daqui agora Sei lá Não, pega esse aqui, bufa a praga tempestuosa Crescimento mais 25 Falta um turno, né Se não parece um turno recupero todos os meus pontos Espero que sim Mestre assassin Mas isso aí é clássico, se o jogo tem microfone, o cara vai abrir o microfone para falar merda em algum momento, é de lei, não tem como você fugir disso Se você acha que vai fugir disso, você está se enganando I order a scary move Can't see me For the 13 Warlock, master of scry Warlock, master of scry Guide us, Horned One Vou esperar mais um pouquinho aí, sumo ceifador Vamos voltar aqui para a cidade humildemente Assim recuperar para o Kairos que está vindo aí Emblema do sumo ceifador Snikt deixa seu símbolo de instinto desenhado em sangue ao lado de suas vítimas Mas para que eu não saia, meu sumo ceifador está na ativa e para que os mortais vivam com medo Ele prende o senhor no lugar e dá dano por segundo Ok Não acho que desenhar isso vai assustar um demônio, mas... Quem sou eu para questionar seus métodos, Nick? O game play de Sla Neshi? O game play de Sla Neshi? Cara, votação, não é só como é que é Pode falar para jogar com quem foi, é a votação que decide Você pode falar para jogar com quem foi, é a votação que decide Eu sei que democracia é uma merda, mas faz parte disso Nem sempre ganha quem a gente quer, né? Essa, quarenta, quarenta Onde você está agora? Então Nelly, eu tenho campanha com o Kalfran já, mas é no Hammer 2 Fazer isso aqui Ah tá Então, exatamente, mas pode acontecer essa chance de 1 em 1 milhão E vale muito a pena, quando acontece É tipo de passar a partida inteira dando risada, maravilhoso O único que eu adorava que tinha muito disso era o Sea of Thieves Eu já peguei o jogo bem pra frente do seu lançamento pra jogar, né Mas nossa, eu ri muito jogando o Sea of Thieves É cada fella que você encontra no mundo lá que não tem palavra Você está aqui, nós estamos aqui, sim Aí a máquina não consegue lidar com nada, eu só põe... Jogando pro BD já peguei um Kaju e Castanha O Sea da Era do Gelo, o maluco só falava pro Burau desse meme E ia até passar mal, é maravilhoso Agora não é o momento Agora não é o momento Hum... Você... Rufla... Febaz... Scurri... Scurri... Up... Itás... Hi engines... Um brownie々 enrique.. Vamos embora... I'm leaving!